A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. O final do dia desta quinta-feira, 4 de agosto, os professores hoje e também todos os servidores do governo do Estado do Rio Grande do Sul fizeram uma paralisação de diversas categorias de servidores do Estado. Eu estou aqui com a professora Carmen Araújo, da Escola Patrício. E eu queria saber, Carmen, como é que foi esse dia de paralisação? Como é que os professores avaliam essa paralisação de hoje? Nós consideramos essa paralisação muito importante, extremamente positiva, porque ela trouxe visibilidade a todas as dificuldades que o funcionalismo público vem sofrendo. Conseguiu mostrar de forma bem clara, bem objetiva, qual é o nosso interesse. É uma denúncia contra uma irregularidade que o governo estadual já vem praticando há oito meses e, como ele próprio já mencionou nos meios de comunicação, é possível que isso se estenda até dezembro deste ano. Carmen, o núcleo da região Centro-Sul teve diversas escolas que fecharam as portas, diversos professores. Como é que foi? Os professores aderiram à paralisação? Aqui como o TAPS, por exemplo, que teve três escolas? Sim. Eu entrei em contato com o 42º núcleo do CPE de Camacuã e eu fui informada que a Camacuã teve quase que a sua totalidade, quase 100% de escolas que aderiram tanto à paralisação, assim como à redução de períodos. Escolas de Dom Feliciano, do Cristal, das regiões menores apenas, não houve essa totalidade, mas o saldo muito positivo, os professores se engajaram mesmo nessa denúncia para mostrar para a comunidade e denunciar o que está acontecendo neste momento. E as aulas, como é que ficam? Amanhã, como é que vai funcionar as aulas? Então, a nossa orientação é seguir com os períodos reduzidos até o dia 19, que é a data prevista para a última parcela dos salários. Nós vamos permanecer assim, a escola Patrício vai continuar com os períodos reduzidos, as outras escolas não temos ainda a confirmação, mas certamente Patrício vai. E não entendemos o porquê do parcelamento, já que até então o governo nos respondia estamos parcelando em função do pagamento da parcela da dívida interna do Estado com a União, mas agora essa parcela foi suspensa, esse pagamento foi suspenso até dezembro deste ano, e o parcelamento dos salários do servidor público permanece. Então, não conseguimos entender, gostaríamos que ele esclarecesse isso, que ele prestasse conta desses valores que ele recebe, onde é que ele está aplicando, onde é que está o dinheiro do funcionalismo público. Nesta sexta-feira, então, os alunos na escola Patrício terão aula? Terão aula com turnos reduzidos, manhã, tarde e noite. As outras escolas do município, a gente ainda não tem informação, porque as direções de cada escola estariam realizando ainda reuniões para tomar a decisão, mas, como disse a professora Carmen, até o dia 19, os alunos devem ficar atentos aos horários, porque poderá haver modificações. Isso, com certeza. Além da categoria dos professores, a brigada militar teve durante todo o dia uma operação padrão, a viatura passou a maior parte do tempo parada no pelotão. Já a Polícia Civil fez operação padrão e, segundo informações da Delegacia Regional, o atendimento nesta sexta-feira deve voltar ao normal, porém, com algumas ressalvas, também ainda em operação padrão. Até o dia 19 de agosto, não se tem nenhuma informação do que poderá acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.